A caravana federativa reúne em Teresina mais de 40 órgãos federais em atendimento personalizado aos gestores municipais e estaduais do Piauí. O evento é de iniciativa do governo federal e conta com o apoio do governo do estado e da PPM com o intuito de facilitar a troca de informações e articulação de ações conjuntas. A sensibilidade do presidente Lula de trazer a estrutura administrativa e técnica de Brasília, dos ministérios, aqui nós teremos 35 ministérios, 5 autarquias, 3 bancos públicos, porque a gente acredita que o pacto federativo, de fato, essa integração, essa interação, esse alinhamento entre governo federal, governo estadual e municípios traz muito benefício. A caravana federativa é uma grande oportunidade para que se possa agilizar projetos que estejam paralisados, solucionar pendências, além de fortalecer o diálogo entre os entes federativos. É um acontecimento muito importante, porque demonstra a vontade do governo de interagir com os estados, com a liderança dos estados, de ouvir as pessoas, ouvir as demandas dos estados, para melhorar cada vez mais a relação e, como eu gosto de dizer, resolver o problema certo. Tem convênio dos municípios que precisam de solução. Ao invés do prefeito sair do seu município do Piauí e ir para Brasília, Brasília vem aqui, através do governo federal, ao estado do Piauí e aqui mesmo a gente tem as equipes em condições de dar solução. Os prefeitos têm um papel fundamental nas discussões da caravana federativa. Eles representam os municípios e podem também fazer aí negociações com órgãos estaduais e federais. É uma oportunidade de apresentar demandas, negociar projetos financeiros, além de poder acompanhar a execução de programas federais nos seus municípios. Tem várias demandas na área da saúde, estradas vicinais, tem também questão de equipamentos, questão de calçamentos, infraestrutura da nossa cidade. Então, são demandas importantes que vão dar uma nova cara à nossa cidade. Para o Piauí, o governador Rafael Fonteles cita como prioridades a serem discutidas com os órgãos federativos as questões ligadas ao hub do hidrogênio verde em Parnaíba e de transporte em todo o estado através do sistema modal. A gente já apresentou ao presidente Lula no âmbito do novo PAC o que seriam as nossas prioridades na área de infraestrutura de transporte, na área de infraestrutura hídrica e especialmente o grande projeto de logística do nosso estado, que é o intermodal do Vale do Parnaíba. O presidente Lula tem todo o interesse em ajudar na futura PPP que vai operacionalizar esse modal que envolve hidrovia, rodovia, ponto, além do apoio institucional por parte do Ministério de Minas e Energia ao nosso hub de hidrogênio verde em Parnaíba.